Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então gente, no vídeo de hoje estou aqui no Brookhaven para dar mais ideias de skin Sim gente, e no vídeo de hoje a skin vai ser muito, muito linda É uma skin vermelha, gente, feminina, maravilhosa E espero muito que vocês gostem desse tipo de vídeo Porque além de me ajudar, ajudam vocês também, gente Porque tem muitas pessoas procurando ideias de skin para ser fixa, algumas coisas do tipo, sabe? Algumas pessoas não tem ideia de skin e estou aqui dando ideia para vocês, tá pessoal? Mas então já vai deixando seu like, se inscrevendo no canal se vocês ainda não forem inscritos E ativando o sininho das notificações para você não perder nenhum vídeo que a gente manda Então vamos começar, galera Vou tirar aqui meus ítems, né? E vamos começar aqui pesquisando acessórios de rosto Better Makeup Dessa forma, tá? Que vocês vão pesquisar Pesquisando, vai esperar carregar, né pessoal? Calma aí Olha só, carregou A gente ia colocar esse rostinho aqui Mas como vocês podem ver, fica bugado por causa do formato do meu rosto Então, a gente vai procurar outro formato Que seja igual àquele, sabe? Só que de formato de rosto diferente E eu achei esse aqui o mais parecido possível Olha só Eu vou estar colocando... Não, deixa eu ver, gente Não sei qual que fica mais bonito Não faço a mínima Vou estar colocando esse aqui mesmo, gente Só vou trocar de cabeça aqui e já volto Prontinho, galerinha Troquei aqui de rosto, né? Tá redondinho como vocês podem ver Agora eu vou tirar Pra colocar novamente o rostinho Que é Better Makeup Vamos colocar... Deixa eu carregar, né? E a gente vai colocar esse rostito aqui Então, já coloquei ele Agora vamos trocar da cor de pele, gente Porque eu deixei essa daqui mesmo, tá? Agora vamos para o próximo item Que vai ser o quê? O cabelo E a gente vai precisar o quê? High Que cabelo A gente vai precisar High Red Dessa forma E vamos esperar carregar Né, gente? Porque é sempre que esperar Então, quando vocês Esperam carregar Vocês vão descer lá pra baixo, né, gente? Não lá pra baixo Porque, olha só Já encontrei aqui É esse cabelo Que a gente vai estar colocando, tá? Olha só É um coque Bem chique Ah, gente, sabe o que eu queria? Eu queria trocar essa face Queria colocar a corzinha Outra cor diferente Deixa eu ver se eu encontro Calma aí Ah, eu preciso é errado É... Better Makeup Dessa forma Já volto Pessoal Eu acho que eu encontrei o rostinho Olha só Vou colocar aqui em ID E esse é o ID, ó 16, 41, 55, 65, 72 e 9 Sim, gente É esse rostinho mesmo, tá? Que a gente vai estar colocando Se vocês quiserem colocar Ou deixar Vocês podem deixar aquele Mesmo Tá bom, gente? Agora a gente vai procurar O próximo Que é o quê? É a franja Isso mesmo Então a gente vai vir aqui Em acessório de rosto E vamos estar pesquisando High Head Dessa forma Vamos esperar carregar Né, gente? Deixa eu ver se eu já Encontro aqui a franja Que queremos Ai, gente Ó, eu já não encontrei A franja que eu quero Não, muito sem graça Deixa eu precisar Red, só Ai, gente Eu tenho raiva Quando eu não consigo Encontrar O que eu quero, sabe? Ai, gente Eu já sei o que eu vou precisar Calma Bang Bang Head Aê, gente Pesquisa assim Bang Head Que aparece E essa franja aqui Que a gente vai estar colocando Tá, gente? Tá bom Essa daí mesmo Olha Procurei de outra forma E eu encontrei Vocês estão veando, galera Agora Aqui em acessório de cabeça A gente vai estar pesquisando o quê? Halo Não é assim Aura Halo Dessa forma E a gente vai estar colocando Essa A gente vai estar colocando A preta, gente Assim Agora cadê a preta, né? Calma Deixa eu precisar Aura Halo Ué Dessa forma Você clica bem rápido Aqui, ó Ai, gente Tá sumindo Calma aí Deixa eu precisar Aura Halo Ai, foi, gente Vocês tem que clicar bem rápido Porque desaparece Como vocês podem ver Mas aí, ó Foi, né? Agora vamos para o próximo item Que é a Sakura É um negócio assim É uma espada Que fica atrás Nas costas Então você vem aqui Em acessório de costas E vai precisar A Sakura Dessa forma E a gente vai estar colocando Essa daqui Tá bom, gente? Agora É um acessório de cintura A gente vai estar colocando o quê? Deixa eu mostrar para vocês Tica Calma Aqui, ó Acessório de cintura A gente vai estar colocando É Tica Bear Toy Dessa forma Tá? Esperar carregar E a gente vai colocar o quê? A gente vai colocar Essa armite aqui, galera Tá bom? Colocou Agora Aqui em acessórios de busca Acho que ele não sai de ombro Aí vocês vão colocar o quê? A mesma coisa Tica Bear Toy Pesquisar a mesma coisa E vamos colocar esse rucinho aqui Tá bom, ó Colocou Agora em acessórios de roxo A gente vai pesquisar o quê? Tinta Red Red não, gente É black Vamos colocar essa daqui, ó Tá vendo? Colocou Agora a gente vai vir aqui em blusa, né? Vim aqui em blusas E vamos pesquisar heads Somente Heads 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 Tá bom, pessoal? Pesquisou Agora a gente vai procurar o... A blusa Que é tipo um top desse jeito Só que esse... O top que eu quero Ele tem manchinhas Tá, gente? Agora vamos procurar Pra ver se encontrarmos Assim, vai ser um pouquinho difícil? Vai ser, né? Aqui, gente Achei Esse daqui, ó Cês tão vendo Que tem duas estrelinhas em cima Tem um negocinho Muxadinho Né? Agora em shorts A gente vai precisar o quê? Colocar E, D, G, E, Red É, gente Red E, D, G, E, Red É, não Cês vão precisar Só o quê, gente? Ré É D, G, E Vão descer lá pra baixo E vão procurar um short preto Que tem umas manchinhas Tipo, de sangue Entendeu? I love you Deixa eu ver se encontro, né, pessoal? O bom agora vai ser encontrar Gente, ó Eu tô mesmo vendo Que eu não vou conseguir encontrar, né? Vamos ver É um short preto Com umas manchinhas Tem que averiguar muito bem Achei, gente É isso aqui, ó Tá vendo? E olha só Como ficou Ah, gente Acabei esquecendo Detalhe Do Dos cílios Que é Love Spoon Nard Pronto Que vocês vão precisar Se Tá? E vamos colocar os cílios, gente Vou colocar o primeiro E fica bem charmoso E olha só, gente Que chiqueza Nossa senhora Eu gostei muito dessa skin Olha só como ela ficou Bem divônica, né? E aí Vocês gostaram, gente? Porque eu amei Simplesmente adorei Mas então, pessoal Esse foi o vídeo Espero muito Que vocês tenham gostado Dessa ideia de skin, tá? Então beijão Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau